Bom, o que envolvava, eu acho que o mais forte pra se falar é da cultura, das etnias. Eu acho que seria legal, é, mexer nessa área de Palmeira, Itália ficando, alguma coisa publicada, assim, que é bem envolvida, que é bem forte no ciclo, acho que é isso. Eu acho que a nossa cidade, por estar no interior do Espírito Santo, talvez ela, como quando a gente falou no começo, ela não é tão reconhecida aqui no Espírito Santo. E por isso, talvez, eu acho que esse documentário, assim como o bate-pausa, vai poder mostrar a favor pro Estado e pro Brasil, ou quem sabe até um dia, como o bate-pausa já foi pra outros países também. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma